É 11 horas 25 minutos da noite, noite de segunda-feira e mais uma vez o trabalho da Polícia Militar da cidade Primavera do Leste, Rondonopes, Pochorel, com trabalho conjunto, acabaram chegando numa quantidade de droga aproximadamente 5 quilos. Para falar a respeito desta situação, nós estamos com ele, segundo tenente da Polícia Militar Farias, um trabalho de inteligência acabou chegando aí no acusado. Isso, através de informações anônimas e do monitoramento juntamente com as polícias de Rondonopes, Primavera do Leste conseguimos fazer o monitoramento do suspeito e a guarnição de Pochorel, brilhantemente, conseguiu fazer a abordagem nele numa estrada vicinal que dá acesso à cidade Primavera do Leste, conseguindo aí ter o êxito de pegar esses 5 quilos de maconha que através das nossas informações eles estarem trazendo aqui para a nossa cidade Primavera do Leste comercializando aqui essa droga aqui. Justamente as informações que a gente tem é que ela seria para uma boca específica aqui da nossa cidade. Então vai lá por causa da questão de investigação e a gente vai estar fazendo novas buscas aí para ver se a gente localiza outra quantidade de entorpecentes. Segundo o tenente, o senhor saberia nos dizer qual o nome desse acusado? É Júlio Lessa. Júlio Lessa. Júlio Lessa é o nome dele. Segundo ele, é morador de Jaciara. Júlio, fala para nós aqui. Essa droga é sua? É minha. Essa droga é tua? Todo mês. O que você iria fazer com essa droga? Fumar. Você é usuário de drogas? Fumar também. Somente usuário? Agora, Júlio, essa droga ela vinha de onde? Ela vinha da cidade de Rondonópolis mesmo? Não sei. Aí o Júlio nega estar falando, é um direito que ele tem, como você vai verificando aqui. Uma quantia também em dinheiro foi localizada junto com o Júlio. E esta daqui é a droga, aparentando ser maconha, que acabou sendo aí apreendida por uma guarnição da Polícia Militar, interceptando aí, então, o acusado Júlio. Olha, com as imagens do nosso cinegrafista Rodrigo Prestes, repórter Adriano Graniman, jornalismo de verdade. É aqui, ó. Na Record.